da 20ª Legislatura. Exista a presença dos deputados Leonid de Bolsas, deputado Carlos Henrique, deputado Martins. A presidência nos termos do parábolo primeiro do artigo 132 do Regimento Inter, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, é receber, discutir e votar proposições da comissão. Nós vamos suspender a sessão por alguns minutos para entendimentos aqui. Obrigado. ...sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei 767-2023, primeiro turno. Autoriza o Poder Executivo a celebrar termos aditivos aos contratos firmados com a União com base na Lei Federal 9.496, de ontem de setembro de 1997, e na medida provisória 2.192, de 70, de 24 de agosto de 2001, para a convenção do Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal em Programa de Acompanhamento e Transfarência Fiscal, de que trata a Lei Complementar Federal 178, de 13 de janeiro de 2022. ...2021. Parecer. De autoria do governador do Estado e encaminhada a esta Casa por meio da mensagem 26-2023, o projeto de lei e análise autoriza o Poder Executivo a celebrar termos aditivos aos contratos firmados com a União com base na Lei Federal 9.496, de 11 de setembro de 1997, e na medida provisória o número 2.192, 70, de 24 de agosto de 2001, para a conversão do Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal em Programa de Acompanhamento e Transparência Fiscal, de que trata a Lei Complementar Federal 178, de 13 de janeiro de 2021. Preliminamente, a matéria foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu, por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma original. Em seguida, o projeto foi encaminhado para a Comissão de Administração Pública, que, em análise de mérito, opinou por sua aprovação na forma original. Esta Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária ratificou o entendimento das comissões que antecederam e opinou pela aprovação do projeto na forma original. Na fase de discussão da matéria em primeiro turno, foram apresentadas em plenário as emendas 1, 3, 4, 6, 13, 15 e 16, de autoria dos deputados Sargento Rodrigues, Cristiano Silveira e Ulisses Gomes, as quais venham a esta comissão para delas receber e parecer nos termos do artigo 188, parágrafo 2º do Regimento Interno. A proposição e análise tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a celebrar termos aditivos aos contratos firmados com a União, com base na Lei Federal 9.496, de 11 de setembro de 1997, e na medida provisória 292,70, de 24 de agosto de 2001, para a conversão do programa de reestruturação e de ajuste fiscal em programa de acompanhamento e transparência fiscal, de que trata a Lei Complementar Federal 178, de 13 de janeiro de 2021. Na fase de discussão do projeto, em primeiro turno, foram apresentadas em plenário sete emendas. As emendas 1, 3, 4, 6 e 3, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, pretendem, respectivamente, a, vedar que os recursos necessários à revisão geral e anual dos servidores públicos civis e militares sejam destinados na forma diversa, b, determinar que o programa de acompanhamento e de transparência fiscal adote projeções para as despesas com o pessoal que contemplem reajustes periódicos pela infração, c, estabelecer um envio mensal pelo Poder Executivo a esta Casa de relatórios relacionados a despesas com o pessoal, incentivos tributários e operações de crédito, dentre outros, d, alterar a data de vigência da norma, e, é, condicionar a pactuação nos termos aditivos a que se refere à Lei 9.496, de 1997, a incorporação de reajustes periódicos aos subsídios e vencimento básico dos servidores civis e militares. Por sua vez, as emendas 15 e 16, de autoria dos deputados Cristiano Silveira e Ulisses Gomes, buscam modificar a data de vigência da norma e suprir, suprimir o artigo 1º da proposição, em que pesa a nobre intenção dos parlamentares, as emendas, ora analisadas, não merecem nossa aprovação pelas razões apresentadas a seguir. As emendas 6 e 15, por alterarem a vigência da norma, não se coadunam com a necessidade emergencial de sua aprovação, tal como apresentado na justificativa pelo Poder Executivo quando do encaminhamento do projeto. As emendas 1, 3, 13 e 16, buscam, em última análise, alterar a intenção original da proposição, de forma a modificar sobremaneira a sistemática nela estabelecida e, por conseguinte, tornam a medida inexequível. Vale lembrar, por oportuno, que a revisão geral anual mencionada nas emendas 1, 3 e 13 encontra respaldo constitucional e trata-se de matéria diversa da proposição em tela. Por fim, cabe esclarecer que a emenda 4, ao estabelecer dispositivos relacionados à transparência, abrange matéria já tratada em outras normas. Diante do exposto, opinamos pela rejeição das emendas 1, 3, 4, 6, 13, 15 e 16 apresentadas pelo projeto de lei 767-2023. Esse é o relatório. Não, a sessão está suspenso por alguns minutos. O parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Quem aprova, permaneçam como se encontram. Quem quer rejeitar, se manifeste. Está aprovado com voto contrário. Deputado professor Cleiton e deputado Ulisses Gomes. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a reunião ordinária de amanhã, às 10h30, com a finalidade de apreciar os projetos de lei 767-2023 e 769-2023. Para a reunião extraordinária ser realizada às 14h, com a finalidade de apreciar os projetos 767-2023 e 769-2023. E, para a reunião extraordinária, a ser realizada às 15h30, com a finalidade de apreciar os projetos 767-2023, 769-2023, 876-2023, 877-2023 e 878-2023. E, para a reunião extraordinária, a ser realizada às 17h30, com a finalidade de apreciar os PLs 767-2023, 769-2023, 876-2023, 877-2023 e 878-2023. determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.